Chuazeros! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Chua! Tá pegando fogo! Vídeo todo dia, coisa maravilhosa! Gente, aqui é conteúdo! Chua é conteúdo! Não tem basquete? Tem só The Last Dance no Netflix! Preciso ver no último episódio. Cara, que cara foda, gente! Pelo amor de Deus, cada hora que você vê, você fala, não é possível! Esse ano era muito foda! E louco, maluco, né? O nível de competição dele era, tipo, altíssimo. Mas beleza! Tema para outro vídeo. Antes de eu falar do que que eu vou contar hoje, né? Maravilhoso! Eu peço carizamente pra você dar uma curtida já nesse vídeo. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva. Tô muito louca que eu tô falando subscribe, porque eu e a Carolina tivemos que traduzir a entrevista com o Galinari. A Carol transcreveu e traduziu para o português, e eu tive que traduzir para o inglês, então estou muito louca! Então, por gentileza, põe lá uma legendinha em inglês, só para dar uma valorizada. Por gentileza! Muito obrigada! Celeb agradece! Tô muito louca! É... Siga a gente nas redes sociais também, por favor! Porque tá rolando o quê? Uma camiseta assinada pelo Harden, tá lá na casa do Bruno. Todos os vídeos do Bruno, ela tá lá bonitinha, aparecendo pra você. Então não deixe de ter essa oportunidade maravilhosa! Ok? O tema de hoje são as cantoras pops! Cantoras maravilhosas que curtem basquete! Peguei esse tema. É um tema todo quanto complicado, porque muitas pessoas associam, as pessoas que assistem basquete, geralmente mulheres, tipo, ah, já pegou o jogador que foi o das Kardashian. Maravilhosas, por sinal. Donas do rolê todo! É... Mas hoje eu peguei e cantou... Tem um aí que teve... Enfim... Já já a gente fala mais sobre isso. Mas são pessoas que realmente curtem o basquete, entendeu? Tipo, jogaram o basquete, vão lá pra assistir. Não só para serem vícios, mas... Ou para acompanhar a namada, para... Mas exatamente para curtir o jogo de entendimento. Fiz aqui uma pesquisa. Tem uma pessoa que eu fiquei em choque. Mas porque é antiga. Se é antiga pra mim e pra vocês, então é absurdo. Tem algumas outras cantoras antiguinhas que não são da geração de você. Mas vem comigo que vai ser foda! Ok? Beleza! Vamos lá! Uma das cantoras brasileiras. Incríveis! Que já jogaram basquete. Seleção Brasileira. Foi a Simone! Simone! Uma puta cantora maravilhosa. Ela nasceu em Brotos, em Salvador. Mas ela veio aqui pra São Paulo, em Santos, pra jogar. Começou a jogar. Jogou em São Caetano. Foi convocada pra Seleção Brasileira na primeira convocação. Ela foi cortada por lesão. E na segunda ela jogou o Mundial. Mundial feminino de 71. E aí depois ela largou e foi ser cantora. Mas achei incrível! Eu não tinha esse conhecimento do meu marido na hora que eu falei. Eu falei, nossa Simone! Claro, Gabriela! Como você não sabia? Peço desculpas. Estou aqui passando a informação pra vocês. Achei muito foda! Tem entrevista dela com a Hortência, com a Paula. Incrível! Outra cantora sensacional. Gente, ela é da minha geração, tá? Britney Spears. Vocês, choveiros, que são novinhos, vocês não tem noção do fenômeno que foi essa mulher. Tá? Ela começou com 18, 19 anos. Ela era maravilhosa, linda. Ela revolucionou o pop, tá? Só pra vocês terem uma noção. O Baby One More Time dela foi a música mais tocada do mundo. Não tinha um Cristo que não sabia essa música, tá? Então os meninos curtiam ela porque ela era linda. E as meninas que não sei ela, entendeu? Tipo... Foda. E ela namorou o Justin Timberlake. Justin Timberlake, que também foi de basquete. Eu vou falar dele porque ele foi meio escroto com ela. Mas... E ele também tá no The Last Dance, o seriado. Se você prestar atenção, ele aparece lá falando do Michael Jordan. Então, tipo, ele é um cara também que jogou basquete e os dois curtiam basquete. Porque Britney Spears, ela era fã de basquete. Ela jogou no High School. Tem o fotinho dela bonitinho, com o uniformezinho, não sei o quê. E eu lembro que geralmente quando tinha jogos de celebridades, algumas coisas assim de basquete, ela sempre tava... Ela metia foda, caralho. Tem uns vídeos dela metendo bola pra caralho. Então ela tem uma mecânica. Ela jogou mesmo. E no clipe Baby One More Time, ela tá... Eu nunca tinha me tocado nisso. Ela tá numa quadra de basquete de High School. Ela tá com uma bola de basquete na hora que... Tudo bem, ela faz uma coreografia e tal, não sei o quê. Mas ela está numa quadra de basquete. É incrível. É incrível. Muito foda. Ela é sensa... É que agora parou, né? Mas ela ganhou muito dinheiro. As coreografias dela, gente. Sério, dá um Google. Vai ver as apresentações dela. Incríveis. Agora ela parou um pouco, porque... Chega, né? Não precisa mais. Mas jogou basquete. E jogava bem. A cultura mais polêmica, eu vou falar por último, porque... Eu acho importante. Mas vou falar do quê? Da mãe... More... Do Beehive. Beyoncé. Entendeu? Maravilhosa. Dona proprietária do meu ser, da minha alma. Mulher incrível. Foda. Meu Deus. Lemonade dela. É uma das coisas mais incríveis no mundo. Ela já era incrível antes. Enfim. Beyoncé. Curte basquete. Ponto final. Eu vi ela, gente. Mais uma vez, privilegiada ao extremo. Estávamos em New Orleans. Primeira vez. Começa a tocar o hino. A gente está ali. E aí o Bruno, beleza? Daqui a pouco focaliza a Beyoncé. E aí eu tenho um xilique. E o Bruno olhando para mim. E aí eu percebo onde ela está. Entendeu? Tipo, eu vejo ela lá embaixo. Tipo, eu vejo ela. Então, tipo, ela estava com a filhinha. E ela estava grávida dos gêmeos ainda. Então, quer dizer. Sério. Eu sou muito fã dela. Eu sei todas as músicas. Eu vi todas as apresentações. Bom, enfim. Mas isso para falar que ela curte basquete. Ela está sempre numa quadra de basquete. Ela está sempre com o Jay-Z. Que ela é casada com o Jay-Z. Jay-Z que também já foi o proprietário do Brooklyn Mets. Já teve 0,5%. Que é dinheiro para caralho. Mas vendeu depois. Mas eles... E eles ficavam sempre lá, né? Porque como eles eram meio que proprietários. Eles estavam lá de boa. Eu não sei no que consiste essas fatias. E o que você tem direito. Isso aqui deve ser muito dinheiro. E... Mas eles estão sempre lá. Em todos os All Star Games se possível. Em todos os jogos. Eles são amigos do LeBron. Enfim. Eles estão sempre lá junto com todo mundo. E o mais engraçado. É que ela tem uma casa. Em Los Angeles. Bom, ela deve ter casa em todo quanto é lugar do mundo. Mas em Los Angeles. Ela reformou a casa. E tinha uma quadra de basquete. Maravilhosa. Só que ela mandou... Reformou tudo. E fez um playground pros filhos dela. Porque eu acho que é prioridade nessa vida. Não é mesmo? Beyoncé, mano. Sério. Eu quase tinha um Felipe. Eu quase... Não. E aí a gente estava em... Era bizarro assim. Porque a gente estava lá em New Orleans. New Orleans? A gente estava em New Orleans. E aí as pessoas vinham pedir benção pro Jay-Z. Óbvio que ela estava lá. Então tipo, é uma parada. O Jay-Z monopoliza muita gente. Sério. E... Todo mundo conhece ele. Eu fiquei meio um pouco assustada. Vamos falar... Dessa mulher também incrível. Que também está ali. Porque ela é proteger do... Ela é proteger do Jay-Z. Jay-Z fez ela. Entendeu? Que o Jay-Z não é trouxa. Ele é muito bom produtor musical. Bom, enfim. Ele fez também a Beyoncé, né? Mentira. Porque a Beyoncé já era foda antes. Destiny's Child. Mas eu vou falar de quem? Da Rihanna. Rihanna incrível. E aí... Antes de eu falar da... Do que rolou com ela e com o Ibidi. Eu me sinto na obrigação de falar quem é a Rihanna antes. Porque muitas pessoas me resumem. Geralmente para nós mulheres. A gente é resumida ao homem. Né? Então por exemplo. Eu sou mulher do Guilherme. Então tudo aquilo que eu conquistei é meio que atrelado ao Guilherme. Entendeu? Então tipo... Que nem vocês estavam comentando com as Kardashian. Entendeu? Por que que eu coloquei o currículo das Kardashian? Pra vocês entenderem que elas efetivamente são bem sucedidas. E que elas não são atreladas ao homem. Exatamente pra não ter esse problema. Pra as pessoas não ficarem falando besteira. Então quando começou essa treta com o Ibidi. As pessoas estavam tipo meio que falando. A Rihanna, sei o que. Mas eu vou falar quem é a Rihanna. A Rihanna é uma pessoa que ganhou 9 Grammys. Foi meu maior prêmio da música. Da indústria musical. Entendeu? Tipo... Ela ganhou 9. E ela já concorreu a 14. Ela é muito foda. Como cantora. Ela ganha muito dinheiro. Ela tem uma empresa de cosméticos que chama Fenty Beauty. Que tá avaliada em 600 milhões. Tá? Ela é uma entidade em si. E faz muito tempo que ela não lançou a música. Tá? Só pra vocês nem entenderem. Mas o que que aconteceu? Rihanna também curte o basquete. Tá sempre lá. Ela é engraçada pra caralho. Porque ela é debochada. Ela xinga todo mundo. Tem vídeo dela xingando o Lebron. Na final do Golden State. E o Lebron dando risada. Porque tipo... Mano. Tamo tudo... A gente é tudo amigo. Tamo torcendo. A gente xinga mesmo. Já xinguei muito amigo meu. Do basquete na NBB. E tamo junto. Tá? Mas o que que rolou? O Embiid. Em 2014. Quando ele era rookie. Ele meio que mandou um tweet. Pra Rihanna. Galudo. Galudão. Falando. E ô Rihanna. Vamos se encontrar aí no restaurante aí? É no... Quer dizer. Foi de uma falta de tato incrível. Então tratou ela. Tipo. Foi escrotinho. Tá? Escrotinho. Eu entendo que foi até uma zoeira. Ele falou que tinha bebido. Que tava muito louco. Entendo. Mas. Quando o primeiro approach. É assim. Entendeu? Quando o cara já é escrotinho. Você e a Rihanna. Chega esse look. Você nem sabe quem é. Tá? Tamo falando de 2014. Você nem sabe quem é. Esse cara vem. E trata você daquele jeito. E a Rihanna foi lá. E deu uma resposta à altura. Falou. Meu filho. Fala comigo. Só depois que você virar um all-star. Né? Do tipo. Ou segura a sua bola aí. Porque o meu nível é aqui em cima. Beleza. Daí. Corta pra dois mil e sei lá quando. Ele virou um all-star. E aí ele faz um tweet. Falando. Estava indo em cima de uma famosinha aí. Mano. Famosinha aí querido. É a Rihanna caralho. É a Rihanna. Não é qualquer uma não. Tá? E primeiro. Você tava afim dela. Então não vem pagar. Que agora kit. Que não queria mais nada. E agora ficou lá. Frustradinho. E vem querer fazer essas graças não. Toda assim. Porque agora eu sou all-star. E agora eu também não quero nada com ela. Sendo que ela não falou absolutamente nada. Sendo que ela não pegou o telefone e ligou pra você. E falou. Olha. Vamos agora que você é all-star. Vamos sair. Não. Ela simplesmente ignorou. Porque ela não queria nada com você desde o começo querido. E aí também teve uma repórter que foi muito escrota. Pra ter feito essa pergunta. E ele também. Né? Tipo. Não quero mais sair com ela. Não sei o que. Qual que é a sua resposta para ela? O primeiro foi ridículo. Ele poderia ter saído por cima e ter falado. Não gente. Relaxa. Isso é uma brincadeira. Eu era muito novo. Imagina. Puta. Imagina que eu vou sair com ela. Não sei o que. Podia ter levado na boa. Mas foi escroto de novo. É. Vocês zoaram a Rihanna. Que eu tô ligada que vocês zoaram. Entendeu? Mas o contexto não foi essa. Tá? Ele expôs ela ao vivo na TV. Acho desnecessário. Tá bom? É. Rihanna também namorou o Drake. Que é o que? Dona do Toronto Vectors. Né? Mas ela deu um pé na bunda dele. Porque ela não é obrigada a nada. E... Enfim. E também namorou outro cara lá. Que eu também não vou falar o nome. Porque é um escroto e bate mulher. Ok? Beleza. Foi isso. Tem muito mais mulher que curte basquete, gente. Porque mulheres curtem basquete, tá? A gente sabe falar de basquete também. A gente se diverte. A gente não é obrigada também a jogar basquete pra poder falar. A gente pode ver. Porque a gente não é trouxa. A gente pode prestar atenção. Entender as regras. Porque não é tão difícil assim. Tá bom? A gente pode ler. Que nem você. A gente pode analisar. A gente pode ver todos os jogos do mundo. E a gente consegue ter essa percepção do jogo. Tá? Então confia na gente. Porque a gente também fala besteira. Fala pra caralho também. Mas vocês também falam. Tá bom? Beleza. É isso. E... Mano, eu preciso dar um recado pra vocês. Vocês acharam que no vídeo do... Até esqueci. Qual era o vídeo? Gente... Vocês falaram que eu tava bêbada. Mano, alguém tomou... E eu tava achando... Gente, eu não bebi. Eu fiquei chateada porque eu deveria ter bebido. Porque já se estão me acusando de alguma coisa, deveria estar bebendo durante o vídeo. Se vocês querem me ver bêbada, eu já deixo a dica aí. Tem vídeo no chua de 5 anos atrás. Seis. Quando o chua começou. Que a gente faz as rodadas e aposta. Era o chote que corote. Corote. Tá? Então... Só pra vocês entender o nível que era o chua antes. A gente tá sério agora. Isso é isso. Mas tem vídeo nosso lá bebendo horrores. Tá? Beleza. Quer me ver bêbada? Vai lá. E... Ok. É... Tinha sido influenciada. Imagina. Bebi porque quis. É... Deus é uma bebida. Tá bom? Que mais? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhosas essas mulheres. Teve também a Madonna. A Madonna namorou o Dennis Rodman. Mas eu... Mas enfim. Não quis falar muito sobre isso. Porque a Madonna é vida lock e o Dennis Rodman também, né? Dennis Rodman. Nem... Só dei um google ali. Tem umas fotos. Falei ok. Beleza. Beleza. Ah... Tá bom. É isso. Amo vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. É... Se cuidem. Fiquem em casa. Que não vai acabar nunca esses isolamento social. Ah... Então tá bom. Beijo. Beijo.